E aí meus amigos, começando mais um vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa o like aí, bora jogar esse mic aí ó, beleza? Beleza! Bora lá! Quem já jogou, dá aquela comentada, quem tá conhecendo agora dá aquela comentada também, beleza? Vamos lá, no game, te daram só uma testadinha. Beleza! Eu não tava conseguindo rodar esse mic, mas consegui! Beleza! Da hora, né bicho? E siga lá no The Live, precisamos de 200 seguidores lá, pra alcançar as metas da própria plataforma, assim vai estar ajudando o canal! Eu sei que a galera foge quando a gente falar a palavra ajudar, mas a gente vai tentando aí, até quando dá. Vamos conhecer esse joguinho aí. Dá um Shazam aí ó, Shazam! Vamos lá! Tem a mira, beleza! Não quero atirar comigo aqui não, cara! Tem jogo que parece que ser de criança quando é ver mais vício do que de adulto. Não é não? Ó lá! O personagem tá preso dentro da TV, é isso mesmo? Caraca! Ó lá, ele tá pedindo ajuda. O Mickey, eu tô dentro da TV, mano! Caraca! Bora lá! Vai pulando, suave aqui na nave. Pula aqui. Pula lá. É uma vassoura, né? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? É uma vassoura. Segurando um balde. Será que é o balde de água? Não é mesmo, ó. Muita de água. Beleza! Vamos lá! Opa! Ixi! Tem que apertar duas vezes X. Fiquei preso aqui. Vamos lá! Vou pular uma. Vou pular a outra aqui. Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, moleque! Não saber dar dois pulos é fogo, né? Vamos lá! Vamos lá! Ah, beleza! Vamos seguindo as vassouras. Ih, a vassoura foi pra cá! Tem mais alguma coisa aqui. Ah, a vassoura vai lá, dá uma limpada e a gente vai aqui. A vassoura vai lá, dá uma limpada e a gente vai aqui. Vem aprendendo aí, ó. Vem aprendendo aí, ó. Beleza! R2! Faz isso comigo não, R2! Tá falhando R2 aqui, mano. Ah, ó, tá. Ah, tá. Beleza! Beleza! Só ir pulando lá. Será que não desfaz, não? É, não desfaz. Ah, e vai fazendo aqui também, ó. Mesmo procedimento. Legal. Legal. Ó lá. Aí é só ir fazendo aqui. É muito, muito difícil, né? É sossegar. Beleza. Mickey voando aqui. Opa! Ó, ó. Vixe! Vocês viram? Ah, tá. Beleza, ó. É só o começo. Ó lá, demonstração, né? Mickey should have felt safe. Looking at the brush, Ah, ó lá. Nossa. Ah, isso transforma ao normal. Você aperta o outro, transforma a outra coisa. Não entendi. Doideira, né? Ah, não. Ah, não. Retorna invisível as coisas. Ó lá. Doideira. Ah, e abre outro caminho, ó. Interessante. Ah, tá cá. Vamos pra cá. As vassouras estão ali. O que porra é a vassoura? Vamos porra as vassouras. A vassoura não tá fazendo nada mesmo. Ah, aqui tem que transformar. A vassoura não tá fazendo nada mesmo. Vocês viram? Beleza. Olha lá, a onda apertada de dois. Ah, tá. Eu vou lá e dois. Ó a brisa, né? Tem que... Nossa. Um, ó. Dois pulinhas. O mesmo procedimento. Eu já joguei tudo se der, transforma e pula, olha lá, mais simples, e a vida aqui, fechou, vai saber se tem alguma coisa escondida né, a gente tem que voltar pra lá, vamos ver aqui, o baú aí, o baú tá fugindo, o baú da felicidade, abriu o baú, beleza, challenge complete, complete, fez uma parte, achei interessante de ter que deixar invisível né, pra cair o negócio, depois apertar de novo, legal né, difícil né, achar um jogo assim né, simples e bacana, vamos lá, é o irmão do Mickey, tá caindo, tá caindo bicho, tem que fazer um chão aqui né, ah não, tem que pular mesmo, vamos lá, oh, beleza, fica lá Mickey, deixei lá o irmão do Mickey, sei lá o que que é, é o Oswald, olha, o tamanho da turbina, fogo né, tem que ir lá no Oswaldo, nos Oswaldo Cruz, beleza, tá tudo desabando, tá tudo desabando, mata, tá, pula aqui, não deu certo, pula, ah tá, oh tá, ah tá, beleza, Foi! Nem sei o que eu fiz, mas foi. Eu acho que é a primeira vez que eu jogo jogo de Mickey aqui nesse canal, né? Eu jogo de pato Donald. Tem que pular, mano. Tem coisa aqui também. Vai subindo. Da hora, bicho. Da hora, da hora. Quando você vai sair daqui, você vai ter que usar o seu remoto para conseguir essas máquinas de funcionar novamente. Tente choquear o botão que está conectado com o botão, e vamos ver se nós podemos ir. Bati no amigo ali. Tente choquear. Se você seguir o câble, você vai ver que está enviando a energia para a próxima. Opa! E aí? Eu sei como fazer isso. Tente choque! Não se preocupe com isso. Fez alguma coisa que eu não sei o que fez. Tá caindo, tá caindo, filho! É o chefe, é o peço aí. Tá na rodadinha! Beleza! Ah tá, beleza! É o som do L2. É o que vocês estão fazendo! Tem que jogar o Asi mesmo. Acabou que eu joguei o meu amigo de novo. Vamos lá, essa mira aqui que eu não estou vendo a mira, pô! Vamos lá! Beleza, foi! Caraca, bicho! Vai subir! Viu como tem que trabalhar em equipe? Eu falo que tem que ter a união. Mas cada um sempre quer cada um por si. Acontece esse tipo de coisa. Neckar não! É só um pouco assim. Eu morri! Aqui no chão! Caraca! Sacanagem! Parabéns... Não sei quem vem aqui... Aê! Salvou aí a Minnie! doideira beleza galera, esse foi o vídeo de hoje dou um link jogo bacana, se inscreve aí quem não for inscrito e um abraço